Olá, estudante, tudo bem? Sou o professor Paulo Brito e eu quero conversar com você sobre a disciplina Minha Cidade, Minha Memória, viajando pela história local. Será que o nome da nossa rua, dos bairros, das praças, das nossas cidades tem relação com a nossa história? É claro que a gente tem, né? Esses espaços de memória, esses espaços de história contam um pouco da nossa cidade, contam um pouco da nossa história. Você já pensou em cursar uma disciplina com o nome Minha Cidade, Minha Memória, viajando pelos espaços locais? É isso que a disciplina eletiva propõe para você. Se você tem interesse, converse na sua escola, peça as informações. Essa disciplina vai propor que a gente discuta as historicidades, os espaços de história e memória da nossa cidade, permitindo, quem sabe, você já pensou em fazer um acervo da sua cidade, um acervo digital, um museu local, em que traga, em que resgata a história da sua cidade? Conheça um pouquinho mais essa disciplina.